O Neres foi o presidente da Comissão Especial e eu fui o relacou. Então eu tive o privilégio, efetivamente, de escrever o que nós temos hoje em política de café que eu sempre pensei. No entanto, esse instrumento ficou aí por muito tempo parado. A última reunião que tinha acontecido, mas não sempre aconteceu recentemente, foi em 30 de abril de 2009. Então imagina só um instrumento tão bom, tão público e necessário, mas que não se reunia. Então, quando se fala dessa integração entre o governo e o setor de guarda, nós temos que buscar, efetivamente, como disse o nosso diretor Edilson, o que nós temos construído. Nós temos o CDPC, que é um conselho extraordinário na formulação dessa política, inclusive responsável pelo orçamento do catélico. Função que nós não exercemos. Na verdade, o contato com o governo, por quê? Porque nós não exercemos a nossa função. Voltando ao CDPC a reunir, consequentemente, nós já participamos de uma maneira modesta desse orçamento. Mas no próximo, é o CDPC que vai fazer. E não mais o tesouro, não mais o planejamento. Então, isso fará uma diferença realmente muito grande. Mas agora, na distribuição de recursos, por exemplo, o sistema tem um consenso muito grande. Dos primeiros 900 milhões que serão disponibilizados, 310 milhões é para o sistema cooperativo. As nossas cooperativas. Então, nós ficamos, na verdade, com um terço do bolo que vai ser dividido. Isso vai ser muito bom. E o acompanhamento, a gente vai chegar e a gente vai estar mandando todo o bolo. Se não, nós temos que procurar outras providências. Eu acho que essa integração, ela é fundamental. E o deputado Mércio colocou aqui de maneira muito clara. E isso tem que acontecer. E nós estamos exatamente custando isso. Essa nova imagem do CNC agora notificou muito o nosso dia a dia. Porque nós temos um conselho formado por 12 representantes de regiões produtores de café. Então, isso abrange o país como um povo. E esses conselheiros que reúnem mensalmente, esses conselheiros políticos de café nos passam, em claro, de fazer com que aquilo, definitivamente, possa ser cumprido. Então, nós temos um CNC hoje muito mais ativo. E muito mais participativo. E, dentro disso, das várias atribuições, não só de contato permanente com o governo, e gostaria de dizer que o governo temos atendido muito bem. Eu acho que faltou demanda de passar. Mas, agora, nós estamos sentindo que aquilo que tem sido levado no primeiro, tem realmente sido atendido prontamente. Então, nós temos que elogiar, sim, o ministro Mendes, Zé Cardo Basso, o secretário executivo, o doutor Gerardo, nosso secretário, e o Bertão Antônio Cavalho, extraordinário, eu gostaria de dar isso, o doutor Gerardo, que o sucedeu, está fazendo, e o Edilson, que está lá conosco como diretor do departamento. Então, nesse plano estratégico, que foi uma parte do nosso desenvolvimento, do CNC, nós vamos passar para os nossos representantes do conselho. São 12 representantes. Nós temos até o dia 30 de junho, para encaminhar oficialmente para o governo. Então, o CNC já elaborou a primeira versão. E agora, então, nós vamos passar para as nossas cooperativas, que vão, naturalmente, avaliar, ampliar, propor aquilo que se faz necessário. Eu acho que é um bom momento, quando nós vamos, efetivamente, participar de um projeto, que é até 2015. Então, não se pode pensar num prazo maior, porque com essa crise mundial que está acontecendo hoje, nós não temos um horizonte que a gente possa planejar um futuro mais distante. Mas, em 2015, nós temos uma visão, e nós estamos, então, planejando a nossa categoria até 2015. Portanto, eu queria destacar esse trabalho, esse entusiasmo do trabalho, que ele tem feito, e discordar somente de uma colocação com relação ao crédito CMS presumido. Isso é uma ameaça para o governo de Minas, porque o governo de Minas está colocando 100 milhões para o fundo inteiro da Café de Outubra. 30 milhões agora, 30 no ano, mas 40, vão dar 100. Mas só um pouco, dois nós estamos destinando para o fundo, vão dar 120 milhões nesse ano. Então, realmente é uma ameaça muito grande. Mas, para nós, produtores, é um fundo que, dentro de breve, tem um fundo substantivo. Porque se temos 120 milhões esse ano, o mais 30 do governo são 150. O ano que vem, no mínimo, nós vamos ter isso aí. Nós vamos passar para 300 milhões. Quer dizer, nós vamos ter uma progressão extraordinária. E quando se fala nessa progressão, nós temos que lembrar do nosso café. Nós temos um banco, são 5 bilhões e meio. é, realmente, um valor muito representativo. Mas temos que cuidar de não exaurir esse recurso. Quando eu perco, sim, 50 mil reais para a finalilha, mais 50 com a feira de caro, mais uma representação, mais 150 mil. Isso não preocupa. Nós vamos ter, porque o senhor está aqui, para não ter que intervir nisso aí. Nós queremos, realmente, participar dessa distribuição, antecipadamente, para ver para onde vai. Nós conseguimos liberar para o nosso Pro Café, essa semana, 331 bilhões. Mas, viu, né? Foi uma briga para conseguir esses 330 mil para a nossa planilha experimental de Varginha. Sendo que o nosso orçamento para Varginha é 1,100. Agora, para outras fontes, sai uma facilidade enorme. Isso que nós não queremos cuidar amanhã, o fundo vai estar saindo. Então, nós temos que ter muito cuidado no gasto, efetivamente, nesse dinheiro, inclusive acompanhando o consórcio Embrapa Café. Porque, no passado, a experiência não foi muito boa. Nós tivemos, no passado recente, 800 técnicos foram, vários, Espírito Santo, financiados pelo consórcio Embrapa Café. E foram duas carretas de impressos que foram levadas para lá. Então, a gente viu o gasto astronômico e o resultado, efetivamente, nós não podemos avaliar se alcançou o seu objetivo. Então, acho que nós temos também muito gostos disso aí, temos realmente pesquisa que ser voltado para o interesse do produtor. Variedades mais resistentes, mais produtivas, mais resistentes a fracas, a sempre, nós temos uma mudança muito grande hoje da condição automática. Então, aí sim, mas não o que o pesquisador tem que, efetivamente, fazer. Apoiar o Focafé, apoiar a Enfamig, apoiar o consórcio das pesquisas que nos interessam, mas, tendo cuidado, efetivamente, com a parcimônia com esse gasto, porque isso é reforço nosso e que nós temos realmente que cuidar muito bem dele. E não deixar na prateira. desde a pesquisa, viu o resultado, passa o que ela pode poder poder. Se ela tiver, também resolve o que. Então, tem que chegar a reforço nas mãos do produtor. Então, nós temos tido essa preocupação, que é também a preocupação do deputado Carlos Mendes. Com relação ao que foi apresentado o DBS, o DBS, a Kraft Foods, a Taloca, eu tenho sido entusiasta da gestão da Taloca. Sou conhecedor já de longa data e tem sido realmente uma parceria extraordinária. Então, vale a pena a certificação. Vale a pena. Vale a pena que isso a gente incluiu na administração da nossa propriedade. A gente contém de tantos erros que a gente não via, passava, desapercebido. Então, além de ter um prêmio pela qualidade que nós produzimos, nós melhoramos a nossa gestão do nosso negócio. Então, realmente, uma apresentação extraordinária que nós precisamos aproveitar. As convocações do Dr. Edilson, de aparelção de política integrada do governo e de artigo privado, os recursos do Funcafé acabamos de falar da sua distribuição, eu acho que isso é muito interessante, e uma participação que teve, uma coisa tão pequena, mas imagina como nós somos distantes da realidade. o Dr. Carlos Paulino nos procurou há cerca de 90 dias atrás sobre a questão do extrato de madeira. Depois foi secundado pela nossa Comparaíso e pelas outras cooperativas nossas. Quando a nossa tornada para certificar os armazéns exigiu o extrato de madeira. E o governo então dá ponta a nós, que é preservar o meio ambiente, a floresta, e nós tínhamos que devastar uma floresta inteira para uma extrato de madeira para todos os armazéns. 90 dias para resolver uma tendência dessa. Nós fizemos 22 reuniões para conseguir resolver, e vai resolver agora no voto dessa semana. Então, imagina as dificuldades que são dentro do Brasil que a gente conseguiu avançar. Então, isso realmente é penoso, mas ao mesmo tempo gratificante. A gente consegue mostrar para o governo finalmente que tem 20 anos vamos usar o extrato de madeira mais, que agora é um mundo diferente, é um mundo puder. Nós temos pisos concretos, perverizados, nós temos pisos de asfalto, quer dizer, não tem uma necessidade de usar o extrato de madeira para que nós possamos ter um dia terrível encaminhado oficialmente para o governo. Quando a gente vê também previsões da OIC, o consumo de café recente e o estilo para que nós, o Brasil, venhamos a passecer esse mercado, temos que ter um cuidado muito grande, né, a gente, mas muito grande mesmo, porque nós somos levados a fazer aquilo que o mercado quer, desequilíbrio, excesso de oferta, não tem demanda do outro lado, consequentemente é duro a ver de preço. Nós tivemos uma década perdida e essa década perdida foi exatamente o desequilíbrio, excesso de oferta, muito estoque e não tinha demanda. Nos entusiasmo pensar que o mundo vai consumir mais café, mas nós temos que ter realmente um cuidado muito grande, porque se nós viermos a plantar mais café estimulados com os preços nos últimos anos, nós não é como se realmente a mesma dificuldade que nós acabamos de passar. Então nós temos que ter um comando sobre essa produção para ter um custódio compatível com o consumo. É verdade que somente com casos culturais nós podemos aumentar muito o nosso nível de produtividade. Essa é a grande realidade. Não precisamos no primeiro momento de abrir nenhuma área nova para abastecer o mercado porque somente a maioria de preços já nos levou a maior saco que o Brasil vai ter esse momento com 45 milhões de sacos. Então, eu acho que é muito importante nós observarmos isso e termos essa precaução. Não embarcarmos que eu vi há três anos, quatro anos atrás o nosso secretário falando que nós precisávamos de 60 milhões de sacos de carteira daquilo momento para abastecer o mercado. Nós não produzimos 60 nunca e o mercado continua abastecido inclusive agora nós temos o preço da saca com excesso. Atualmente vai ser regularizado porque tem uma saca menor do que vem. Então, vai ter uma cerca. Mas, não vamos entrar nesse barco que nós vamos produzir, ficar tendo para abastecer o mundo e amanhã nós temos os preços adotados. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. E, como disse o serviço, ele tem qualidade e não o volume de café. Eu acho que isso também é extraordinário e deve ser observado. Nós estamos em contato com o ETS. Tem uma linha de crédito lá, chama ProCAP de Giro. E, esse volume que nós estamos disponibilizando vai ser muito específico. Vai ser muito específico. Eu creio que se der certo a negociação que agora sendo atendente dos juros, nós vamos ter realmente um produto substantivo para o ordenamento da Sapa. E, como disse o Dr. Orio, já finalizando, é muito importante quem sabe efetivamente como deve vender, comercializar a sua Sapa, somos nós, produtores. Se nós temos uma preocupação dentro do CNC, que é o informativo semanal, onde nós estamos passando os fundamentos do mercado. Mas, quem decide é cada um que produz. nós passamos que os fundamentos são sólidos, a perspectiva é muito boa, muito positiva, mas, se concentrarmos a oferta, consequentemente, nós vamos ter preços ajudados. Então, nós temos que cuidar, efetivamente, com a nossa caixa, para que nós possamos, de maneira tratativa, colocar a nossa oferta no mercado e, assim, garantir renda. A preocupação principal do CNC tem sido garantir renda para o produtor. essa é a política que nós estamos perseguindo, com apoio, sem dúvida, desse conceito extraordinário, tem que participar de maneira muito ativa. E aqui, nós temos dois expoentes, o Carlos Paulino, que não falta o apoio em nenhum momento, que é visto, presente em 12 reuniões, em torno de 12 reuniões. Então, nós temos realmente para enriquecer de informações e estar presente junto ao governo. Mas, essa informação do BDS, eu creio que é uma das mais auspiciosas que nós temos. Eles vão disponibilizar para as cooperativas um recurso suficiente para atender a necessidade, a demanda. E a única coisa que falta é que eles requerem luz do 7.5 e aí nós temos a posição de pegar. Então, nós estamos trabalhando até onde eu baixar os juros. Mas, baixando os juros, o PROCAP vai gerir realmente a necessidade das cooperativas, complementando, assim, aquilo que nós temos no FEMCAFÉ e o que deverá vir no Banco do Brasil também. Portanto, eu queria dizer que nós estamos subindo um bom momento que vai depender efetivamente de cada um de nós para que esse momento possa permanecer. Propostas junto ao governo para discutir e colocar as nossas posições. reuniões regulares do CPPC onde discutimos com a cadeia, café, as necessidades de cada um. E, inclusive, dentro desse princípio, nós estamos discutindo também a questão que é tão sensível que chama o CAUBEC. Nós vamos ter audiência pública. Na audiência pública, nós estamos convidando 14 representantes do lado da produção para mostrar a realidade nossa e o sentimento do nosso em relação ao CAUBEC. É extremamente sensível e nós vamos precisar exatamente nessa audiência pública para conhecer a Câmara de colocar a nossa posição no Brasil. Diante, inclusive, de uma experiência negativa com o leite. Nós fizemos contra o governo no mês de novembro um acordo para importação do leite do Uruguai. Nesse acordo, se cumprir, nós teremos hoje o leite valorizado de um milídez para o produtor. No entanto, o governo comprou quatro vezes mais aquilo que tiver acordado. Se pegarmos todo o leite que o Uruguai produz, o que está mandando para o Brasil é duas vezes a produção dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado de consumar o CAUBEC, pode acertar o leite em Colúntia, mas depois, na hora do comprimento, aí ninguém mais tem o controle. Então, nós temos que ter esse cuidado. Mas, de uma maneira geral, que eu chamo agora, dizer, enquanto nós estamos felizes, vai ser parceria com o DECAV, com o SPAI, com o Acertado de Acertar, com isso mesmo. Dendo aí o nosso abraço e queremos acertar cada vez mais esse laço de relacionamento para construir uma política duradoura e que possa ser como meta renda para os nossos produtores. Somente com renda é que nós vamos pagar o nosso débito que está aí o passivo e que cada dia nos consome mais, mas sem renda, nós é mais que vamos conseguir saudá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente do conselho, deputado federal, da auxílio do brasileiro, o senhor vice-presidente dessas cooperativas, José Fichner, nos pede que informe aos senhores que estão aqui presentes se há alguma pergunta, os senhores gostariam de fazer alguma pergunta aos membros da mesa. O senhor do conselho, o senhor vice-presidente, o senhor vice-presidente, que é diretor do setor do nosso crédito. Não é uma pergunta, são duas solicitações para o Edilson e para o deputado dos seus brasileiros. Primeira, Edilson, você já conseguiu fazer no passado uma antecipação do início da CBR muito boa. Então, se você que você possível você fazer também com os contratos. E com o empenho, 60 dias antes, como está sendo feito este ano, vai ser muito bom para nós, na ponta, colocar o dinheiro para os produtores. Porque 60 dias, começou a safra agora, começo de maio, aí a hora a gente vai conseguir prestar só dia 15 de julho. Então, já está no meio da safra. Se você pudesse fazer a gente antecipar 60 dias, o ano que vem, com certeza, mais a gestão disso, vai ser muito bom para todos nós. E o outro pedido, é a questão da taxa de juros. Se a gente não começar esse movimento para dar exemplo, o governo, por exemplo, que a presidenta já começou a fazer, reduzir a taxa de juros de 6,75 para 3,5 no máximo, e se possível até menos, porque nós tínhamos uma SELIC a 12, 12 e pouco, agora a SELIC caindo, só que a taxa da 6,75 é muito alta. Então, não está a proporção para começar esse movimento. Obrigado. Olha, a questão da taxa de juros, o governo vai anunciar aí o plano de safra e, com certeza, junto com o plano que vai ser divulgado, vai incluir a redução da taxa de juros. E, consequentemente, vai, todo o recurso do café, também vai reduzir a taxa de juros. Isso é uma coisa que está sendo acertada entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Fazenda. Então, se vai chegar a 3, eu não sei, mas, com certeza, já tem sinalizações com 5, 5,5, mas vai reduzir, isso com certeza. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Com gentileza, usa o microfone, por favor, está logo aí na sua frente. Eu queria falar essa pergunta com o doutor Edilson. É que é o seguinte, o Brasil é o maior produtor de café, e os estoques estão baixos. Agora, pergunta, essa iniciativa de Estar Lutos na China, isso é preocupante com o café aqui no Brasil? Outra pergunta, por que o governo, por que o governo se torna tão difícil fazer um marketing do café para nós e para o exterior? Porque o produtor produz o café, ele tem tecnologia. O senhor faz a parte financeira para nós, para a gente estar liberando isso. Só para a gente ter um marketing muito forte lá fora, porque a Colômbia, ela trabalha com um marketing muito forte lá fora. E se a gente não fizer um marketing forte, porque no Brasil, o mundo lá fora vai começar a produzir café na China. E aí, a gente vai perder mercado. Estar Lutos é uma atrapalhadora grande, mais americana, e vem para o Brasil, e está incentivando a China. Então, a gente é preocupante com isso, Marcos. Eu não sei, mas podem até me dizer que, se chinês sabe para dar café ou pode dar café? Naquela muralha não dá não. Esse movimento da Estaturas, talvez seja o movimento mais importante da parte de consumo mundial. você está falando de uma população enorme que toma chá. E aqui, a tendência de quem toma chá é também poder tomar chá. Então, aumentando o consumo mundial, essas relações que estão sendo colocadas aqui pelo Eurídico, de aumento de consumo e produção, elas vão ser muito mais vantajosas para quem produz do que para quem consome. A gente tem que ter consciência do seguinte, quanto mais aumentar o consumo de café no mundo, mais nós vamos poder ter um preço melhor do nosso produto. Com relação ao marketing, eu entrei nessa área de negócio por acidente. Eu sou especializado em marketing, o diretor de marketing do Banco do Brasil. Aquela torcida amarela que você vê, torcida Brasil, nossa equipe criou, mudou a identidade do banco, colocou o jovem para a torcida do Brasil. Eu acho que a questão do marketing do café, a Colômbia fez o seu papel. Agora nós estamos entrando num veio onde a qualidade do café brasileiro está entrando em praticamente todos os países com relação à questão de vender essa qualidade. Então, eu acredito que se a gente investir nessa divulgação, não adianta a gente tentar ocupar o espaço ou brigar com a Colômbia. A Colômbia tem problemas fortes de produção, de qualidade, de preço, de sustentação. Agora o que nós temos que fazer é vender a qualidade do nosso café. Nós estamos fazendo isso de forma muito profissional. Nós temos representações em quase todas as feiras mundiais. Apresentação. E é uma iniciativa privada, não é, porque o governo nos ajuda também. E a gente tem feito isso. E eu acredito que, com o tempo, ao longo do tempo, nós vamos estar com o consumo do café brasileiro muito melhor. Você notou nos últimos anos houve um aumento do consumo de robusto e, mas, a mistura do café arado, ela ainda é extremamente necessária para os leis mundiais. Então, nós temos que ter cuidado para atender a demanda mundial. E com relação à questão de recursos, eu falei, eu fiz uma avaliação com relação ao dinheiro que os bancos disponibilizam. Hoje, se o produtor mesmo que o café não tenha antecipado o recurso, e eu acredito que a gente vai tentar fazer esse objetivo, colocar antecipadamente isso, a gente, os bancos, o Banco do Brasil, e todo o sistema financeiro, tem um saldo aplicado só em café. De 31 do 3, de 7 bilhões de reais no café. Isso é uma notícia que muitas pessoas não sabem, mas eu chego no gerente do banco, se o produtor de café tem crédito, vai lá buscar um dinheiro de estocagem agora, ele tem recurso obrigatório e vai emprestar. Então, o café vai auxiliar nesse processo de conscientização da estratégia do café. Mas eu acho que o sistema financeiro dá crédito e muito para o setor de café do Brasil. Oi, querido? Oi, doutor Edilson. Aqui, né? Aproveitando, nós estamos transmitindo ao vivo para a comunidade de manejo da lavoura cafeira, e temos duas perguntas que eu gostaria de tomar liberdade de fazê-las. O Claudio Antônio Fagundes, da cooperativa de Atamantina, ele faz a segunda pergunta. Os juros agrícolas vão baixar também para toda a cadeia produtiva? E, na segunda pergunta do Marco Antônio Jacobi, sabemos que o café é um produto funcional. Quais são os programas oficiais de incentivo ao consumo do café? Obrigado. Olha, com relação à primeira pergunta sobre o Claudio Antônio, os juros agrícolas vão baixar para toda a cadeia. Veja bem, a taxa de juros, como eu disse anteriormente, já existe uma tendência, no plano de sapo atual, para a redução da taxa de juros. Se a gente seguir uma lógica das diferenças anteriores, essa taxa de juros devia estar 3, 3,5%. Não sei se isso vai ser conseguido de imediato, mas vai haver uma redução da taxa de juros do produtor, consequentemente, nos recursos do FUNCAV. A segunda pergunta... Programas oficiais de incentivo ao consumo do café. O programa de apoio ao consumo, veja bem, nas pesquisas que tem de consumo brasileiro e a tendência de pesquisa em todo o Brasil, é o seguinte, 95% do consumidor brasileiro consome café. E existe um esforço das diversas torrefações trabalhando em qualidade. Não sei se você notou, mas existem em diversas cidades iniciativas de boutiques de café. E isso tem um produto e o que se testa também é o seguinte, mais e mais o consumidor paga caro para ter qualidade. E isso aí está sendo feito em vários shoppings, cidades, um monte de brigado. Então, eu acho que está mudando um pouco a característica daquele cafezinho que não vai mudar nunca, né? Tomar um café o frigado, o privil e o pigado. E aí é o seguinte, você põe a política pé com leite e você coloca o seguinte, o consumo no Brasil em termos de tendência, a tendência de crescimento mundial é de 1,5%. A tendência de crescimento do consumo brasileiro é de 3%. Então, por isso que nós podemos afirmar que daqui a uns dois anos, no máximo, o Brasil é o maior consumidor e o maior para todo o mundo. Nós queremos agradecer aqui a participação da cooperativa de Atamantina com o Paraíso fazer esse agradecimento, já que vocês estão acompanhando também essa transmissão do nosso trabalho no descansamento com o leite safra. Adios. Minha sugestão é para você e no pedido ao Adios, que nós estamos assistindo aí um movimento muito grande do governo para sanar a inatimuência que tem no mercado hoje, principalmente na questão de veículos. E aí a sugestão é que o Conselho Nacional do Café juntamente com o Ministério pudesse fazer um levantamento e também nós pegamos uma carona para que fosse destinada uma verba também para sanar as cooperativas tanto de crédito quanto as cooperativas de produção que nós assistimos de uma grande grande influência também de produtores e essas cooperativas das puras penas empregando estruturas na defesa grande e mais celerante com a vida de financiamento para que as cooperativas pudessem renegociar essa ativa com os seus cooperativos. muito bem com a presença com a presença de todos além de produtores prefeitos vereadores lideranças do setor cooperativista da cafeicultura e dos governos do estado e também do governo da união. Está encerrada esta reunião obrigado e boa tarde a todos a todos a todos tchau Obrigado.